Olá pessoal do sexto ano como vocês estão espero que estejam todos bem hoje então nós daremos consequência ao estudo referente às classes de palavras e seguindo então o grupo que nós estudaremos agora nas aulas seguintes é o grupo dos verbos então como vocês bem sabem nós já estudamos os substantivos adjetivos artigos pronomes e agora chegou a vez então do estudo sobre os verbos e aqui nós podemos nos fazer a seguinte pergunta verbo mas o que é um verbo então os verbos são um grupo de palavras que tem fundamental importância na língua portuguesa porque eles desempenham um papel relevante na fala e na escrita e assim como todos os grupos de palavras eles têm algumas características e funções importantes na construção das frases e consequentemente então nos parágrafos e nos textos então inicialmente nós vamos aqui observar como vocês podem ver temos a palavra verbo no centro que chama a nossa atenção e ao lado em torno dela nós temos amar respeitar ler falar estudar brincar sorrir ou seja são palavras que dizem muito sobre o nosso dia a dia sobre as ações que nós realizamos no nosso cotidiano então aqui a primeira pista que nós podemos ter a respeito da principal função do verbo é que são todas as palavras que indicam ações então o que nós temos aqui como definição para o verbo o verbo ou então é uma palavra que expressa ação estado e fenômeno da natureza situados no tempo então essa é uma característica no caso de situar no tempo é algo que difere o verbo das outras classes de palavras ou seja faz com que nós temos uma função diferente em relação às outras palavras ou aos outros grupos de palavras então nós temos o exemplo aqui eu escrevo com rapidez então a ação que é feita aqui nessa frase é ação de escrever é uma ação que acontece no momento atual no momento presente os amigos estavam animados é uma ação que indica um estado no passado ou seja como os amigos estavam se sentindo como eles estavam no que diz respeito então ao ânimo deles que no caso eles estavam animados e por último nós temos naquela noite trovejou muito trovejou constitui-se como um fenômeno da natureza então é uma ação passada que nós temos então a exemplificação de cada um desses casos a primeira delas é uma ação depois um estado e por último nós temos um fenômeno da natureza então aqui nós temos alguns exemplos para vocês os alunos escreveram um texto sobre festas juninas então qual é a palavra que expressa uma ação escreveram o ato de escrever muitas pessoas gostam de festas juninas aqui também nós temos o gostam que indica a ação que no caso é o verbo o cliente solicitou ao vendedor uma bola de basquete então aqui nós temos o verbo que é solicitou pediu Maria Rita Maria Rita pratica esportes então o termo que expressa uma ação é pratica provocaram um desmatamento no local então aqui nós temos provocaram poluíram nossos rios poluíram nossa terra brasileira é um país bonito então nós temos aqui o é e poucos conhecem esse jogo o conhece como vocês podem perceber aqui nós temos em cada uma dessas frases em cada uma dessas estruturas uma palavra que expressa uma ação então nós temos a ação de escrever de gostar solicitar praticar provocar poluir ser e conhecer então todas essas palavras em destaque são verbos os verbos da língua portuguesa eles estão organizados em três grupos que são chamados de conjugações então os de primeira conjugação são todos aqueles que terminam em ar no infinitivo então os verbos eles têm essa possibilidade no infinitivo quando eles terminam em ar então cantar amar sonhar é quando eles não estão sendo conjugados então e quando terminam em ar ou nas outras formas que nós veremos logo na sequência eles estão no infinitivo os da segunda conjugação são todos os verbos terminados em ir também no infinitivo vender chover sofrer terceira conjugação são todos os verbos terminados em ir também no infinitivo partir sorrir e abrir então aqui nós temos três conjugações a primeira a segunda e a terceira então sempre pela terminação ou em ar em ir ou em er é que vai mostrar a qual conjugação cada um dos grupos de verbos pertence e aí vocês podem estar se perguntando mas os verbos no infinitivo eles têm somente essas três possibilidades de término de finalização nós temos uma exceção que diz respeito ao verbo por e aos seus derivados que pode ser repor que pode ser repor compor expor e também outros eles pertencem a segunda conjugação pois a sua forma antiga era poer ou seja a terminação em er então todos os verbos que são derivados os verbos do verbo por pertencem a segunda conjugação então não existe terminação de outros verbos a não ser os que derivam do verbo por que pertencem a outra conjugação que não seja uma dessas três ou até mesmo um verbo que termine em ur somente essas três formas essas três conjugações então aqui eu vou exemplificar para vocês sobre a questão das conjugações temos um poema do Afonso Romano diz assim conjugação eu falo tu ouves ele cala eu procuro tu indagas ele esconde eu planto tu adubas ele colhe eu ajunto tu conservas ele rouba eu defendo tu combates ele entrega eu canto tu calas ele vaia eu escrevo tu lês ele apaga então aqui todos os verbos que nós temos aqui estão conjugados ou seja eles estão concordando com o pronome com a pessoa do discurso que está aqui e o que nós vamos fazer aqui é identificar em que conjugação o verbo se encaixa e aí nós temos que fazer o que? nós temos que colocar esse verbo aqui na sua forma infinitiva e aí conseguiremos identificar a conjugação então no caso aqui o primeiro verbo é o falo falo é a forma conjugada e ele vem de falar então o verbo que tem a terminação em ar pertence a primeira conjugação o segundo verbo é ouves que vem de ouvir terminação em ir terceira conjugação cala vem de calar terminação em ar primeira conjugação depois procuro vem de procurar primeira conjugação indagas vem de indagar primeira conjugação esconde vem de esconder segunda conjugação planto vem de plantar primeira conjugação adubas vem de adubar portanto primeira conjugação colhe vem de colher segunda conjugação conjugação ajunto ajuntar primeira conjugação conservas conservar primeira conjugação rouba roubar primeira conjugação defendo vem de defender segunda conjugação combates combater segunda conjugação entrega entrega entregar primeira conjugação canto cantar primeira conjugação calas vem de calar primeira conjugação vaia vem de vaiar primeira conjugação escrevo vem de escrever segunda conjugação lês vem de ler segundo a conjugação, e por último, apaga, vem de apagar, pertence à primeira conjugação. Então, qual que é o raciocínio que nós temos que fazer aqui para identificar a conjugação do verbo, a qual grupo ele pertence? Então, aqui sempre temos que colocar o verbo na sua forma infinitiva. E dependendo dessa terminação, ele pertence à primeira. E aqui, para que a gente não se esqueça, segue a mesma ordem das vogais no alfabeto. Então, termina em ar, primeira, termina em er, segunda, termina em ir, terceira. Então, sempre seguindo essa sequência, no caso, primeira, segunda e terceira conjugação. Lembrando, então, que os verbos que são derivados do verbo por e também o verbo por, pertencem também à segunda conjugação. A tarefa, hoje, é dividida em duas partes. A primeira delas, exercícios 1 e 2, das páginas 273 e também na 276. E a segunda parte é o exercício que está aqui ao lado, que deve ser, então, copiado no caderno, respondido. E essa atividade pronta deve ser postada no AVA. E a atividade é a seguinte, circule as palavras que são verbos. Então, é só vocês identificarem e circularem as palavras que exercem essa função, ou seja, as palavras que são verbos. E por hoje é só e até a próxima aula. E por hoje é só e até a próxima aula.